A CIDADE NO BRASIL 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 E com o tempo que nem lá, nem renda nem lá E se eu não me lembro, não me lembro, não me lembro Seca Jesus, não comecei, eu não me lembro Mas é assim a minha, me lembro, não me lembro Seguindo, te vi chiste E tu é o que não é nada Praia de ser com nada E tu é o que não é nada Seja o que é te o que é que é que é E tu é o que não é nada Ahé, chico na lê-vá